Hoje foi lançado em Manaus um projeto que deve levar conhecimento a produtores rurais de todo o Amazonas. A meta é fomentar a produção e também gerar emprego e renda nos municípios. José é produtor rural em Waringi, município de maior produção da tradicional farinha que leva o nome da cidade. Quem trabalha nesse ramo quer aperfeiçoar não apenas o processo de produção, mas também o de vendas. Hoje nós, como representantes das associações, a gente quer trazer para o mercado a farinha, colocar no mercado um produto de qualidade, um produto bom, e que esse produto que a gente joga no mercado, para o nosso produtor, trazer uma renda melhor para a família. Nesta quarta-feira, o Ministério Público do Amazonas lançou o projeto Amazônia Viva. Produtores rurais vão ter a oportunidade de aperfeiçoar as técnicas de cultivo e fomentar o negócio, gerando emprego e renda. Tudo de forma sustentável. Então o projeto Amazônia Viva vem com esse escopo de empreendedorismo, de tornar os nossos agricultores de forma artesanal profissionalizados. Com isso, contamos com as parcerias do CETAM, SEBRAE, AFEAM e demais instituições e organizações, governamentais ou não governamentais, que quiserem integrar o projeto. A ideia é estender a iniciativa para todo o Amazonas. Esse projeto com certeza servirá de propulsor para um debate maior, para que políticas públicas, ações de Estado possam ser desenvolvidas. A nova placa de automóveis que segue o padrão Mercosul vai ser implantada no Amazonas a partir da próxima segunda-feira, mas nem todos os motoristas que possuem veículos com a placa antiga vão precisar fazer a troca. A mudança começa a valer a partir do próximo dia 10. A nova placa vai ter quatro letras e três números, nome e bandeira do país e o QR Code. O Amazonas é o segundo estado do Brasil a aderir o padrão de emplacamento Mercosul. O primeiro foi o Rio de Janeiro. Apenas alguns motoristas devem aderir à mudança. A primeira etapa são veículos novos, transferência, transferência de município e se o condutor quiser mudar a placa Mercosul. Você usa a placa cinza e você perdeu a placa. Então, como não vão existir mais placas cinzas no mercado, então o usuário terá que trocar a placa. Mas se ele conservar a placa do seu carro mesmo, a placa cinza, ele pode ficar até 10 anos, 15 anos e ele não precisará trocar a placa. O último número da placa vai continuar como indicador do mês de pagamento do IPVA e os veículos particulares, comerciais, especiais e diplomáticos vão ter cores específicas. O valor do emplacamento vai continuar o mesmo, R$ 221,69, dianteiro e traseiro. E o motorista ainda vai economizar, já que não vai ser preciso o lacre, pois o novo sistema tem itens de segurança e prevenção à clonagem. O agente de trânsito ou o agente policial, ele pode estar dentro do carro. Ele pode ler com o celular, que ele vai ter uma senha, que o Prodan também já desenvolveu esse aplicativo, e ele vai poder ler o carro. E se ele estiver dentro da viatura, ele pode digitar apenas o número da placa do carro e ele vai receber, porque o aplicativo tem um interface com o banco de dados do Detran. A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Trânsito, depois de um acordo internacional para unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia. Um homem suspeito de tentar matar um deficiente na Zona Leste da capital foi preso. A vítima, que teria denunciado o suspeito por ter roubado uma moto, foi atingida por um tiro e ficou sem os braços. O crime foi no dia 30 de novembro deste ano, no Jorge Teixeira, Zona Leste. Mas Robson da Silva Martins, de 22 anos, foi apresentado na manhã desta quarta-feira. Policiais militares conseguiram identificar Robson e mais um outro comparsa. Eles são acusados de uma tentativa de homicídio a um auxiliar de produção de 43 anos. A motivação do crime se deu porque Robson desconfiava que a vítima teria denunciado ele, a polícia, por um crime de roubo a uma moto. Conseguimos, então, fazer a prisão. Neste momento, trouxemos aqui o conhecimento do delegado Mose e relatamos todo o fato para ele. A partir desse momento, então, houve-se um processo mais profundo de investigação, comprovando, então, que realmente Joel e Robson estavam envolvidos na tentativa de homicídio contra Alberto Neto. O industriário, que possui deficiência em um dos braços, perdeu o outro membro por causa do tiro de grosso calibre que levou. O abdômen da vítima também foi atingido. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas na tentativa de homicídio. Existem outras pessoas, sim, que participaram, né, aproximadamente seis ou sete pessoas nessa tentativa. Então, estamos no trabalho de identificação dos autores para que possamos solucionar, solucionar não, já está solucionado, mas identificar todos aqueles que participaram e que respondam, assim, dentro da medida de sua culpabilidade. Robson Martins já tem uma extensa ficha, com crimes relacionados a homicídio, roubos e tráfico de drogas. Ele foi indiciado por homicídio qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. A greve dos rodoviários de Manaus, prevista para esta sexta-feira, está mantida. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários, Divancir Oliveira, hoje de manhã, depois de uma reunião com o representante do Sinetran, no Ministério Público do Trabalho. Segundo ele, não houve consenso entre as partes e, por isso, a paralisação, que deve ser de 50% da frota, deve mesmo acontecer. Os trabalhadores reivindicam as constantes suspensões do plano de saúde. O próximo bloco tem denúncia a empresários do transporte de cargas, tem fraudado licitações aqui no Amazonas. É depois do intervalo.